bem do vídeo para estar no youtube boas 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 mais uma vez bem-vindos 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 ao 323.1 a 1 a então vou aqui testar isso para como estamos na altura da alien wiki como eu estava a dizer vou tirar aqui banu defender e aí o som é que tá eu vou ter que pôr o sozinho que tem algo para mim baixar o do jogo e pôr a música porque eu quero ouvir musicazinha ok e agora vou baixar aqui o bocado do jogo e vamos nós o hangar 3 baby eu tenho um tier 3 ah tenho um tier 3 um tier 3 é que eu tenho que algumas vidas e não e vamos lá ver aqui a nova pintura tenho que a nova pintura aqui para a minha banu defender olha que máquina e assim gosto eu não deixei foi azar mas é ou não faz mal e não é não é não é não é não é mas tem que obviamente tirar sempre a nossa mochila E aí vamos nós é só deixar aqui um pouquinho para frente sim tá bom estar estar ali systems activated que vou ter por aqui E aí vamos nós vai só Oi é que é isto isso aqui atrás estava a ver E aí Vamos lá E agora Vamos lá E aí Vamos lá E aí vou fazer aqui as minhas para testar vamos fazer aqui um bom preciso para testar isto para funcionar ou não e aí e aí e aí E aí E aí está tão fluido, 120 frames, oh my man 120 frames, da parte do dente chega a maquiar-se, 82 frames, está fixe, está fixe, está muito piche bebecas 700, é do outro lado mas esta pintura está muito cheia não 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 dar o boost você está o está o está O que é isso? 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 Tem que puxá-las para cima O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí e agora bora bora buscar uma coisa para ver temas imagens brutais isto E aí e as fãs aqui baixaram e drasticamente porra de 80 para 20 o caramba é gostar gostar é oi 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Opa meu Mas esta porra continua toda bugada A sério Opa! Opa, onde elas estão, elas podem desistir Toda as elas estão desistidas Nosaltres 3 Opa, onde elas estão? Opa, onde elas são? Om 41 Closed. Vamos lá. 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 Assoc Vehicle Retrieval System Assoc Vehicle Retrieval System Assoc Vehicle Retrieval System Assoc Vehicle Retrieval System Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Ei, cara, você pode me ouvir? Ei. Amor, 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 amor. Vou pegar meu corpo. Você pode ouvir minha voz? Você quer alguma ajuda? Você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Ok, eu vou... Eu vou entrar para conseguir meu corpo. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.